Música A Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza mais uma edição do MEC Lanche Feliz. O evento contará com várias ações, onde toda a renda será revestida ao tratamento das crianças e adolescentes com câncer atendidas pelo Lar de Maria. Para sabermos mais sobre essas ações, nós vamos conversar com Tânia Cardoso, ela que é voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Boa tarde, seja bem-vinda, Tânia, aqui ao Alep TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. É um evento que já vem acontecendo tradicionalmente aqui na cidade de Teresina, não é isso? Isso, o MEC Dia Feliz, nós já estamos na 17ª edição, anualmente, ele acontece no último sábado do mês de agosto, esse ano vai acontecer no dia 26 e nós já começamos a campanha com a venda dos tickets antecipados. Tânia, para que a gente possa entender um pouco como é que funciona, não vamos falar agora diretamente do evento, a gente vai falar da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que já atua desde 1968. Gostaria que você explicasse, para quem ainda não conhece a Rede Feminina, como é que funciona o trabalho de vocês? Nós trabalhamos com cinco projetos, nós atendemos de zero, enquanto estiver precisando do nosso apoio, nós trabalhamos com o projeto Abrigar, que é a nossa casa de apoio, onde nós abrigamos crianças e adolescentes, e os adultos, quando não tem onde ficar, nós abrigamos em pensões. O projeto Alertar, que levamos informações e exames gratuitos de prevenção do câncer, o projeto Aliviar, consiste na doação de medicamentos, próteses e os doutores da alegria, que terá outro nome agora, entrará com outra nomenclatura. E o projeto Aliviar, doação de medicamentos, e nós temos o Alimentar, que é a doação de leite e de cestas alimentares. Tânia, a sede principal da Rede Feminina de Combate ao Câncer fica no Lá de Maria. A rede, ela é associada ao Lá de Maria? O Lá de Maria é um dos nossos projetos, que é o projeto Abrigar. É um projeto que nós iniciamos com uma casa de apoio, onde nós abrigávamos 30 pessoas. Hoje, a nossa nova sede abriga 98, as crianças, os pacientes com seus acompanhantes, e recebemos esses pacientes de todos os estados, mas em sua maioria, Piauí e Maranhão. É uma entidade que é mantida hoje como? 100% filantrópica. Nós temos o telemarketing, que é o que sustenta, e a doação da sociedade. E campanhas como essa do MEC Dia Feliz, que esse ano nós estamos com dois projetos, que é o projeto de reforma e humanização da sala de recreação, lá no Hospital São Marcos, onde as crianças que estão internadas descem para lanchar, para brincar, onde recebemos grupos que levam alegria para essas crianças. E essa sala vai ser humanizada para que ela possa também receber os familiares desses pacientes, que possam passar mais tempo com seus entes queridos nessa sala. Então, esse é um dos projetos que vai ser agraciado pela campanha MEC Dia Feliz 2017, e o outro é o projeto de Data Management, que é uma pesquisa sobre como está acontecendo o diagnóstico do câncer infanto-juvenil, dessas crianças que vêm até a rede feminina de combate ao câncer. Às vezes, quando a gente fala de uma sala de recreação, a gente não sabe o tamanho da importância dessa sala para esses pacientes. Os pacientes passam praticamente a vida inteira, ou muito parte do tempo deles, dentro de um hospital. Então, às vezes, perde esse contato com a família, perde esse contato com os amigos, com os familiares. Então, essa sala é uma forma de união dessas pessoas. E essa foi a preocupação da diretoria executiva da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Essas crianças e adolescentes, elas têm essa etapa da vida rompida bruscamente pela doença. Então, é um tratamento longo, onde elas ficam muito tempo nas enfermarias. Então, nós pensando nisso, que a gente resolveu ampliar, humanizar mais essa sala. O MEC Dia Feliz, de 2016, o projeto foi para a reforma das enfermarias. Nós pensamos também que uma enfermaria mais lúdica, mais colorida, vai amenizar o tratamento dessa criança e desse adolescente lá dentro. Como você falou antes, às vezes você não imagina a diferença que isso vai fazer no tratamento desses pacientes. Agora, falando do evento, esse nós estamos na décima edição e ele vai ser ocorrido em três etapas, né? Isso. A primeira vai acontecer logo mais no dia 8. Eu gostaria que você falasse um pouco para ele sobre o bazar. Dia 8, 9 e 10, vai acontecer o bazar na sala de recreação no Hospital São Marcos, né? Onde já temos várias doações, né? De itens, desde sapato, bolsas, bijuterias. E ainda estamos recebendo também a doação de alguém que queira ainda fazer. Nós recebemos no Lar de Maria. Você pode nos ligar também, que a gente manda pegar para o 3215 9650. E também participando, comprando, indo até o Hospital São Marcos, na sala de recreação, fazer a sua compra. Qual o diferencial desse bazar? Primeiro, são coisas novas, né? Recebemos hoje de uma boutique mais de 100 peças, todas novas, de roupas de festas. Você vai adquirir uma roupa num preço bem acessível, né? Boa. E o maior diferencial que você pode fazer é saber que está ajudando no tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Esse bazar vai acontecer ali na rede Feminina de Combate ao Câncer, que é no Hospital São Marcos. No Hospital São Marcos, a partir das 8 às 16 horas. De 8 a 10. Agora, depois desse bazar, a gente tem um outro evento que vai ser o leilão. Esse leilão já está, já está também, é a terceira edição do leilão, ele acontece na minha residência. São amigos que vão para ajudar, que convidam outros amigos, né? Levando sua joia e arrematando, né? Então, todo esse dinheiro desse leilão também é revestido para a campanha MEC Dia Feliz. Então, também as pessoas que querem participar podem ajudar doando uma joia para esse leilão. No caso, para participar do leilão em si, arrematando alguma dessas peças, é possível? Sim, você pode estar ligando para o 3215-9650, nós passaremos o endereço, né? Para que você vá, dia 11 às 19 horas, né? Na minha residência. E nós passamos, aquele que tiver interesse, nos liga, eu pego o nome, para a gente deixar na portaria, e ele participa. Após o leilão, a gente tem também uma feijoada que faz parte dessas ações. Isso. Então, você tem várias maneiras de nos ajudar. A feijoada, ela vai acontecer no dia 19, a partir das 12 horas, na APCF, na Kennedy. E é uma venda casada. A venda casada, o ingresso é 30 reais, e além de você participar da feijoada, você vai ganhar um ticket do Big Mac, que você vai trocar no dia D da campanha MEC Dia Feliz, que é 26 de agosto, em qualquer restaurante McDonald's. Onde é que vai acontecer essa feijoada? Existe alguma forma de fazer algum tipo de inscrição? Onde que podem ser adquiridos esses ingressos? A feijoada, ela vai acontecer na APCF, na Kennedy, na Avenida Kennedy. Os ingressos já estão sendo vendidos com as voluntárias, ou você pode estar ligando para o 3215-9650. A partir de 10 ingressos, nós vamos entregar para a pessoa. E no dia também, né? Então, você pode ligar para o telefone que eu já falei, 3215-9650. Se não deu tempo de comprar com as voluntárias ou na sede da rede feminina, você pode ligar antes para saber se ainda tem e comprar na hora. Aí, esse ticket que será adquirido lá, que é uma venda casada, vai dar direito a participar do dia do Mac Lunch Feliz, no dia 26. No dia 26, você pode estar trocando em qualquer restaurante McDonald's. Então, fala para a gente um pouco desse dia, que é o dia mais especial, é o dia guardado, é o dia que vai ter apresentações, que vai ter a participação das crianças também. Sim, no dia 26, nós começamos com a abertura no Teresina Shopping, com 300 crianças da rede municipal. E vai ter a apresentação do Fulermino e do grupo da Casa X, daqui de Teresina. Então, vai ter a participação de crianças, apresentações, e também vai estar o direito de receber o Mac Lunch Feliz, né? Isso. Tá ok? Então, a gente agradece a participação da Tânia Cardoso, voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Muito obrigada pelas informações e boa tarde. Nós é que agradecemos. Boa tarde. Boa tarde.